Aqui já é outro ponto da manifestação, já aqui na Brigadeira, Caminho da Paulista, olha. A galera se manifestando aqui, acompanhada da polícia. Vem! Entra a rua! Vem! Vem! Entra a rua! Vem! Aqui, olha. Vem! Qual o motivo da manifestação? Mas estamos nos manifestando contra o aumento da passagem de ônibus, que é um absurdo pagar R$3,20 por um ônibus, que é um transporte horrível, que dá defeito lotado e público, e público. Isso sai do nosso bolso. É eu pagando, você pagando, todo mundo. Já trabalhador, já trabalhador também. Estão gastando dinheiro com esse transporte horrível. Beleza, olha aí a opinião dos manifestantes, a polícia acompanhando, eles fechando aqui uma mão da Brigadeira Luiz Antônio, das avenidas mais famosas de São Paulo. E por enquanto, essa parte do movimento, essa parte, olha aqui, mais polícia aqui acompanhando, essa parte pequena, porém hordeira, né? Eles aqui muito revoltados, mas aqui mantendo um certo grau de ordem. Agora, na Pauliça, a situação foi outra. Olha só.